Vitorioso, o jubileu, ele tem 5 apresentação, ele tem 3 nacional, já ganhou do Té, já ganhou de todo mundo, última peleia dele, colocaram 70 mil, tá entendendo? Então eles tem como o melhor galo do mundo esse jubileu. Mas aí chegou o labirinto, que ele vai ensinar, dar uma lição ao jubileu, que o maternal não deu, entendeu? Por isso que eu botei o nome dele de labirinto. Tamo junto, pegado e misturado. E quem for do contra, faz o seguinte, vai dando de metade bem muito. Agora bem muito, que no final da peleia, aí eu vou mandar aquela caixinha do Rivotril. Beleza, meu galo? Valeu, tamo junto e misturado. Que que a gente tá falando, né, o pisca. E aí, Vitorioso, aqui quem tá falando é o pisca. Esse aqui é um clássico do criatório pisca, é o labirinto, é um craque aqui do criatório. Tamo junto e misturado, meu galo. Entra nesse aqui, faz o test drive. Tchau, tchau.